Você acredita que o centro pode ter convergência na construção de uma terceira via? Eu ia te perguntar isso até, viu, Mandetta? O que você acha, bicho? Você acha que nós vamos conseguir construir uma terceira via e vai ter convergência ou vai ter briga de E? Vai craquelar todo mundo ali? Olha, eu puxei a fila. Quando começaram a falar do meu nome, eu acho que natural que falem, porque eu acabei virando uma pessoa que teve uma exposição nacional e o meu partido tava lá num divã danado, uma briga do Rodrigo Maia com a CM Neto, eu fui pra isso e falei, vem cá, nós não vamos propor nada pro Brasil, então nós vamos ficar quietos, não vamos por osmose, vamos sair fragmentado dessa história, vai cada um cuidar da sua vida ou nós vamos ah, não, então nós vamos, então nós vamos. Estamos conversando ainda até dentro do partido, agora que tá começando. A primeira coisa que eu disse pra todos esses do centro e disse publicamente é o Democratas quer participar de uma grande unificação pra não fragmentar, porque as pessoas falam assim, o que você faria se acontecesse Lula contra Bolsonaro num segundo turno eu falei, cara, eu trabalho pra pesadelo não virar realidade, é minha função eu quero que sonho vire realidade agora eu vou pegar um pesadelo e vou fazer um pesadelo acontecer? Então eu não posso apostar em pesadelo e a primeira coisa foi eu que disse dentro do DEM, o DEM não tem posição de candidatura, pode estar representado como partido na chapa, pode não estar e essa é a pré-condição pra essas pessoas sentarem à mesa como gente civilizada e ver os seus pontos de convergência o PSDB fez a mesma a mesma colocação através do seu presidente, através de membros do seu partido, o próprio governador falou não, eu admito também, posso posso disputar São Paulo o Eduardo Leite a mesma coisa o Luciano Huck a mesma coisa o Novo tá lá em processo de discussão, mas talvez eu acredito muito que também venha o PPS, o Roberto Freire também a mesma coisa, através do seu partido, o PV as coisas estão agora com as pessoas falando assim, ó, quem é que tá desarmado que não vai apontar arma na cabeça das pessoas, que tá afim de sentar aqui de coração aberto pra ver um projeto de nação então eu tô achando que que tá, vai acontecer agora a política não é diferente de tudo, ela tá sofrendo com a pandemia, você imagina que durante 500 anos a política foi feita você sentando com a pessoa, certo era eu conhecer o Arthur vocês aí, no mano a mano, do lado olhando, deixa eu olhar no olho desse cara, aperta a mão aqui, eu sou desse sistema e de repente você tá tendo que fazer política através de zoom vamos fazer, porque imagina alguém parar agora os afazeres nos seus estados ou nas suas coisas pra falar que vai participar de uma reunião política, não tem encabimento então ela tem um tempo e a pandemia também tá agredindo esse tempo mas eu tô muito, eu acredito que sim eu acho que eu acho que a gente vai ter não uma candidatura de centro eu não gosto dessa coisa de centro parece uma candidatura de muro de quem não tem opinião é uma candidatura de alguém centrado, alguém sensato alguém capaz de conversar com com todo mundo o radical do Bolsonaro e o radical do PT, eles vão continuar morando no Brasil e você vai ter que dar um jeito de falar pra eles, ó, menos não dá pra gente ficar apostando nesse populismo divisionista que os dois fazem e eu acho que isso vai ser natural tem uma, olha, uma parcela enorme a grande maioria da sociedade olha e fala eu não quero nenhum nem outro então alguém vai ter que representar quem não quer nenhum nem outro se isso tiver na nossa na nossa, no nosso, no nosso se for chamado tô pronto, tô pronto o que que precisa pra ser? tem que ter mais de 35 anos eu não sei se o Kim pode acho que ele não ele não pode tem que ser brasileiro nato tem que ser filiado a um partido político e tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais e judiciais quem tiver essas quatro condições pode sentar nessa mesa pode ser que ele seja a solução desde que seja verdadeira eu acho que é por aí mas eu acho que vai sim eu acho que não vai ego não vai não vai imperar nessa não eu acho que vai ser o bom senso é o que a sociedade está pedindo bom senso e quem não tiver bom senso vai ficar fora do radar da sociedade e você tem conversado com Moro, Amoedo com esses outros personagens pra gente pensar numa articulação conjunta assim porque apesar do candidato ser um só a campanha é uma coisa muito maior e acho que se todos esses atores estiverem trabalhando junto as chances são muito maiores com certeza eu acho que todo mundo tem conversado com todo mundo viu Kim eu acho que se cada conversa for uma notícia os meios de comunicação não vão ter páginas pra colocar porque está todo mundo se falando agora no primeiro momento é todo mundo chamando as pessoas pra razão eu acho que quando não tinha o fator Lula essa conversa ainda estava aguardando aquele ritmo porque a política no ritmo normal aguardaria-se saber primeiro se o Congresso se o Kim os 512 outros deputados como é que vai ser a regra da eleição do ano que vem vai ser distritão vai continuar com ligação na proporcional isso é um tempo que ancora muitas tomadas de decisões de muitos atores depois você tem a janela em março do ano que vem que ela já acontece em função de um quadro que tem que se cristalizar entre outubro e março mas essa decisão esdrúxula aí do STF que eu não sou advogado mas no Brasil até o passado é imprevisível que ressuscita tira do daqui a pouco nós vamos ter que indenizar o Marcelo Odebrecht o Barusco toda aquela galera o Cerverol o Lula o Zé Dirceu pedir desculpa para eles porque são vítimas desse processo mas como faz isso aí esses prazos todos são exprimidos porque as pessoas precisam de saber ainda bem que foi esse ano porque se fosse em maio do ano que vem não dava tempo de ter essa maturação da sociedade então eu sou eu acredito muito que ela vai andar está todo mundo sim se falando todos esses nomes que se citou estão se falando algumas vezes se falam a dois três quatro dentro de uma conversa dessas de Zoom e o que eu sinto é que está todo mundo desarmado está todo mundo falando ok nós vamos juntar para aí alguns que ainda poderiam vir que ainda não deram sinal de vida vai chegar uma hora que vai se andar sem eles vai falar então está bom você joga no lado não consensual mas estou vendo que não vai ser fragmentado não ela vai está todo mundo afim de ser uma coisa uma coisa que represente realmente esse homem sensato essa pessoa que não quer saber que existe governo ela está afim de trabalhar ela quer um governo para fazer o que ele tem que fazer nas coisas que ele tem que fazer e acabou governo não é para ficar enchendo a paciência da pessoa eu não quero saber se o cara é gay ou que é hétero eu quero ver se ele tem caráter se ele está trabalhando para o país se a coisa está indo então vai a sua agenda pessoal é sua eu não quero saber se ele é índio ou fazendeiro eu quero saber se os dois ali estão vivendo as suas culturas estão produzindo agora eu não posso ficar pegando o lado e falando briga você com ele que eu quero ficar com o lado de um o PT fica com o índio e fala mal que é o fazendeiro o outro pega o fazendeiro ele fala mata o índio um pega presídio eu vou soltar todos os presidiários porque o sistema é desumano vai o PT e fala isso aí vai o outro e fala assim não o sistema é desumano eu quero que ele fique mais desumano e eu quero colocar os caras lá dentro para eles ficarem pagarem os seus pecados aqui na terra nenhum dos dois quer discutir sistema prisional eu não quero mais isso eu enfarei eu estou para mim já deu essa briga de garoto de você é comunista e você é fascista para o país que eu quero eu acho que para uma parcela enorme da população abrir a boca da sociedade enfiar a sua agenda goela abaixo para mim não dá eu estou fora desse caminho e aí